E aí, seus maloca! Aqui é o Mussoumano. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. E hoje tem uma novidade pra vocês que gostam de Minecraft. A gente vai transformar o meu jogo Mussoumano Game no estilo Minecraft, mano! É isso mesmo! Vocês vão jogar o Mussoumano Game, mas com algumas pitadas de Minecraft. Vem cá que eu vou explicar pra vocês como é que é. Estamos aqui no vilarejo, na fase número 1 do Mussoumano Game. E agora tá um pouco diferente, vocês estão percebendo? Que não é mais aquele cenário normal. Agora tá tudo no... Olha a nuvem. Olha lá! Tudo na estética de blocos, mano. Na estética de Minecraft. E olha só um detalhe. O meu cabelo querido se transformou no camelo craft. E não é só isso. Não só o primeiro mapa, mas também tem outros mapas que estão nesse estilo. Agora também o deserto. Você vai correndo pelo vilarejo, você chega até o deserto. E quando chegar no deserto, vai dar de cara com esse mapa especial no estilo Minecraft também. O camelinho tá ali, os blocos de areia, as nuvens e tudo mais que vocês vão ver no cenário, mano. Esse vídeo aqui vai demonstrar mais ou menos como é que é, ó. Ó como é que era o jogo. Olha como é que ficou. Se transformou. É como se o Mussoumano tivesse entrado no mundo de Minecraft, mano. E vocês podem jogar isso agora grátis. É só clicar aqui na descrição. Então vem agora comigo, rapaziadinha, que eu vou mostrar pra vocês os itens novos, os transportes e os mapas no Mussoumano Game. Vou jogar agora com vocês. Vambora? Pera aí, deixa eu mostrar melhor pra vocês aqui. Ó, vamos lá. A gente tem a aranha quadrada. Olha só o detalhe. É a aranha do Minecraft, só que agora na cabeça. Como se fosse um chapéu, um boné da aranha, mano. Muito irado, né? Olha só os detalhes. Temos também o esqueleto quadrado, que é o esqueleto, aquele lá que solta uma flechinha. Agora na cabeça também como um boné, mano. Olha só o detalhe, que louco. Muito massa. Tem isso aí pra você escolher. Tem o monstro verde, que é o Creeper. O famoso Creeper. Bonézinho de Creeper. Irado. Olha só. E pra finalizar, o lobo quadrado, mano. O lobo do Minecraft também como chapéu do jogo. Louco, né, rapaziada? Muito massa. Outro mapa que também mudou e tá no estilo do Minecraft é o mapa das ruínas. Dos prédios abandonados. Em ruínas, né? Também tá nesse estilo. Olha só que legal, mano. Prédio ali, derrubado no chão, todo quadradinho. As nuvezinhas, as paredes ali. Olha só isso aqui, ó. Muito irado, né, mano? E tem mais outro mapa que eu ainda não mostrei pra mostrar pra vocês agora. E a gente tem o mapa da caverna, mano. A caverna do game também não ia ficar de fora dessa e tá no estilo Minecraft. Olha só que legal. Ó o foguinho, as caixinhas. Tá muito bonito, mano. Tá muito irado. Então se você baixar o jogo agora, aqui no link na descrição, instalar, você vai poder jogar já nesse mapa. Nesses mapas que eu mostrei no estilo Minecraft. Mas igual eu já falei pra vocês, é por pouco tempo, mano. Aproveita esses mapas aí e daqui a pouco a gente vai atualizar pra outros estilos de mapa. Agora é o estilo Minecraft. Depois a gente vai mudar pra outro. Então aproveita esses mapas que estão bem legais. Vamos jogar aqui, mano. Deixa eu ver se eu já tô equipado. Ah, tô equipado aqui já de Camelo Craft. Vambora. Latifas! Olha só como é que o Camelo Craft é, mano. Ele já tá equipado, ele tem escudo e tem também a espada, que ele atira, ó. Pode ver, ó. Não tô mexendo em nada. Ele vai atirando e tirando as coisas que vêm da frente, olha só. Ele bate em tudo. Só que se tu perceber, a barrinha vai acabando. Se acabar a barrinha, os tiros acabam. E ele também tem um escudo, mano. O Camelo Craft, ele é 100% equipado. Se vocês perceberam ali, igual eu mostrei pra vocês, olha só o primeiro mapa. Totalmente no estilo Minecraft, o céu, os prédios lá no fundo. Tá tudo nessa pegada. Que loucura, né, rapaziada? Quero jogar aqui com vocês agora, até a parte do deserto, pra mostrar pra vocês como é que é na prática que o deserto ficou. Aí, ó. Recuperou aqui a espadinha. Peguei o imã. Agora com o imã aqui, mano. Só moedinha. Só moedinha. Salve a Latifa. Vamos chegar no deserto, cara. Quero mostrar pra vocês como ficou o deserto no estilo Minecraft. Uma coisa que eu nunca fiz foi jogar Minecraft aqui com vocês, né? Eu vou jogar qualquer dia desse. Vocês querem que eu jogue Minecraft? Comenta aqui embaixo quem quer que eu jogue Minecraft. Acho que vai ser o primeiro gameplay de Minecraft que eu ia fazer, né? Legal. Vambora. Tô quase chegando no deserto já. E tem o deserto. Tem as ruínas. E a caverna no estilo Minecraft. Ó, anoiteceu na Zarabia. Diamante. Show de bola. Ó a lua lá, ó. Lua brilhando ao fundo. E vamos. E o capacetinho ali do Creeper. Vai que vai, mano. O estilo, hein? Tão, tã, 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 tã. E aí, rapaziada, já baixaram o Mussoumano Game no seu celular? É grátis. É levinho e super divertido, mano. Recomendo. Baixa aí, cara, que é muito legal. Ó, estamos chegando já no deserto, hein, rapaziada. Tô sentindo, hein. Tô vendo que tá dando uma claridade ali no fundo. Vai amanhecer daqui a pouquinho. A minigun, ela pifou. Por quê? Porque a barra... Acabou a barra ali, ó. Agora ela tá enchendo. Quando encher a barra, a minigun volta a funcionar e tu dá vários tiros. E vai derrubando tudo que vem pela frente, mano Tá andando muitos metros aqui E já estamos chegando daqui a pouquinho no deserto Quero mostrar pra vocês como é que ficou o deserto Que tá muito louco, mano Aí, ó, amanheceu Mudou a musiquinha Chegamos no deserto, mano Olha só que loucura Olha só os quadrados de areia, mano Olha o osso lá atrás só do quadrado Que louco Ixi, e agora vem o hater Olha os camelos ali atrás Vários camelos crafts, mano Bora, 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 rapaziada Olha o míssil, olha o míssil Tem que tomar cuidado pra não bater no míssil aqui do hater Ó, a metralhadora voltou a funcionar E ela vai derrubando as coisas Ajudando a gente a jogar, né, mano Cara, o camelos craft é a pedida pra jogar com o muçulmano game Tu quer chegar longe no jogo Tem que escolher o camelos craft, mano Ih, chegou o hater Ai, bati já Aqui, ó, fica só de olho Chutou Uh, chutou Pula, chutou Pula Fica só de olho se ele vai tacar um míssil pra cima Ou se ele vai chutar o barril Pula Peguei diamante ainda, hein Pula, pula Vai Pula Ui, quase que eu bati, mano Aí, seu hater maldito Voltará a nada Vai voltar a nada Vamos lá Daqui a pouco a gente vai chegar na caverna, mano E a caverna Também tá nessa mesma estética Essa mesma parada de Minecraft, mano Tá muito legal E vocês tem que aproveitar pra baixar e jogar Nesse estilo aqui, nesse mapa Que logo mais o mapa vai mudar, mano E vocês não vão poder jogar mais Então aproveita pra jogar agora Que é pro tempo indeterminado Agora a gente chegou o quê? Na tempestade de areia Daqui a pouco nas ruínas E daqui a pouco na caverna Eu acho que a caverna veio primeiro, né? Eu não lembro Caramba, eu tô quase enxergando nada Tá cheio de areia no meu olho Gente, não só coisas de Minecraft tem no jogo agora Mas vários itens também Muitos, muitos itens novos Salvei Agora tá ficando mais difícil Porque tá ficando mais rápido Vai, 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 vai Ficou muito legal essa estética Vocês gostaram, mano? Dessa estética de Minecraft no jogo? Comenta aí embaixo Transformamos o camelo normal Pro camelo craft, mano Chegamos na caverna, rapaziada Caverna craft Olha só Até os diamantes que estão no fundo Eles estão no estilo quadrado Olha ali que engraçado, mano Vambora O último mapa do jogo São as ruínas Ó, um mussulmano em tênizinho vermelho Tá correndo muito rápido Eu quase não aguento, mano Perdi o transporte Eita Ó, vocês viram que se tu escolher o camelo craft Se conseguir comprar o camelo craft no jogo Ele pode te levar muito longe Com muito mais facilidade, mano É muito mais fácil jogar com o camelo craft Porque ele tem a metralhadora Ele tem um escudo E aí, pô Ninguém para na frente dele Nossa, tá muito rápido Aí, peguei o transporte Camelo zumbi Aguenta algumas pancadas antes de cair Vamos, camelo zumbi Ele tem escudo, camelo zumbi Bora, 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 bora Vamos lá, camelo Camelo zumbi Tô tortinho Vai Daqui a pouco vai chegar o troll, cara O hater gigantesco Gigante Vai, muçulmano Perdi meu camelo craft, infelizmente Mas conseguir o camelo zumbi Que também é bem bom, mano Estamos agora nas ruínas Vambora Será que eu consegui enfrentar o troll? Vamos ver se eu consigo enfrentar o troll Ih, é o troll Lá veio o troll Sai fora, troll Sai fora, troll Ih Sai fora Ele tá com vontade de dar uma porrada em mim mesmo Se segura aí, troll O troll corre muito, mano Ó, tem que ficar pulando pra desviar ali do porrete dele de madeira Sai fora, troll Volta aqui Tu não vai me pegar, não, troll Eu vou escapar, cara Tô com o camelo zumbi Aê, troll Esse troll é persistente, hein Caramba, mano Vem, troll Vem, troll Vem, troll Será que vamos vencer esse troll, rapaziada? Ih, agora tá vindo Pô, agora apelaram muito Mas cheguei no final, mano Rapaziada, então é isso Essa é a nova versão Mussoumano Game no estilo Minecraft Baixa agora de graça Que é por pouco tempo Daqui a pouco o mapa vai mudar A gente vai começar com outro estilo Vocês tem que aproveitar Tamo junto E até daqui a pouco Mussoumano